Um cão praiando aqui na Praia da Pinheira. Olha como nada bem, parece um peixinho. Um cão praiando aqui. Um cão praiando aqui. Um cão praiando aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que doideira Vamos ver como o que ele entra Não vai dar Fiu 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 E aí